Olá querido irmão, querida irmã, hoje vamos falar sobre uma mensagem especial que Deus tem para você em meio de tantos desafios e dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia é sempre importante lembrar que Deus está conosco, nos guiando e nos fortalecendo em cada passo que damos se essa mensagem de Deus tocar seu coração, digite amém nos comentários a mensagem que Deus tem para você hoje é de esperança e coragem Ele sabe que você tem enfrentado momentos difíceis, mas não desanime, pois Ele está contigo lembre-se sempre das palavras de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10 que diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus Deus quer que você saiba que apesar de tudo que tem acontecido, Ele tem uns planos maravilhosos para a sua vida o salmista Davi escreveu em Salmos 138, no versículo 8, que Deus cumprirá o propósito dele em sua vida e que sua misericórdia dura para sempre, portanto não deixe de sonhar, de esforçar, de buscar sempre o melhor para a sua vida pois Deus está com você e te guiará em cada passo para concluir, deixe uma frase inspiradora, para que você leva consigo ao longo dos próximos dias com Deus no coração e na mente, não há limites, para que podemos alcançar portanto continue a confiar em Deus, a buscar a sua presença e a viver cada dia com fé e esperança lembre-se sempre que Ele é seu maior aliado e com Ele todas as coisas são possíveis que Deus te abençoe e te guie em cada passo da sua jornada se você está precisando de oração, digite eu quero uma oração nos comentários estaremos orando por você e sua família, amém